Boa noite a todas e todos, sejam bem-vindos à cerimônia de entrega de 32 medalhas tiradentes a atletas paralímpicos, membros da comissão técnica e dirigente. Estas justas homenagens foram iniciativas do presidente da LERJ, deputado André Siciliano, apoiada por mim e pelos colegas deputados Dionísio Lins, Carlos Mink, Bebeto, Subtenente Bernardo, Eremar Coelho, Rubem Bontempo, Flávio Serafini, Valdeque Carneiro, Alana Passos, Valdecida Saúde, Sérgio Jordão, Luiz Paulo, Dani Monteiro, Lucinha, Mônica Francisco, Anderson Moraes, Daniel Ribeirão, Renata Souza, Charles Batista, Enfermeira Rejane, Samuel Malafaia, Márcio Pacheco, Jaumir Júnior, Rodrigo Amorim, Marcelo Dino, Tia Ju, Eurico Júnior, Ronaldo Anquieta, Marcos Vinícius, Giovanni Ratinho, Jair Bittencourt, Sérgio Fernandes, Brasão, Atila Nunes, Val Seaza, Weliton José, Márcio Canela, Marcelo Cabeleirego, Coronel Salema, Pedro Ricardo, Franciane Mota e Marcos Miller. Quero saudar os atletas, membros da comissão técnica e dirigentes. Caio Ribeiro de Carvalho, Camila Maria Leira de Castro, Cosme do Nascimento, Daniel Brandão Martins, Diana Cristina Barcelos de Oliveira, Diogo Rebouças, Douglas Rocha Matera, Emanuel Vitor Souza de Oliveira, Fábio da Silva Bordion, Fábio Dias de Oliveira Silva, Felipe de Souza Gomes, Fernando Barbosa de Oliveira, Frederique Júnior, Guilherme Ademilson dos Anjos Santos, João Vitor Teixeira de Souza, Jonas Alexandre de Lima Silva, Juscelino da Silva, Juliana Cristina Silva, Carla Ferreira Cardoso, Michel Gomes Peçanha, Nilton Vieira de Almeida Júnior, Rafael Augusto Jacó de Jesus, Ricardo Gomes de Mendonça, Soraya Isabel Correia Cabral, Tayana de Souza Medeiros, Tuane Priscila Barbosa Siqueira, Vitor Antônio de Jesus, Viviane Ferreira de Souza, Soares, Wallace Antônio de Oliveira dos Santos, Wesley Conceição de Oliveiras, Williams da Silva de Araújo e João Batista Carvalho Silva, primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, a quem já convido para compor esta mesa de honra, representando todos os agraciados. Convido para compor a mesa e presidir em conjunto essa belíssima cerimônia em que essa Casa de Leis recebe com muito orgulho os atletas paralímpicos, os deputados Franciane Mota, Ronaldo Anquieta e Daniel Libreirão. Quero fazer uma referência muito especial a uma pessoa muito importante para esta Casa, a nossa queridíssima deputada Tânia Rodrigues, que já está conosco nessa mesa de honra. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então, muitíssimo obrigada por todo o esforço, pela dedicação, pelo compromisso e, sem dúvida nenhuma, os senhores e as senhoras são o mais importante, mais belo retrato do esporte brasileiro. Obrigada, parabéns e voltem sempre a esta casa. Nesse momento, passo a palavra à deputada estadual Tânia Rodrigues para fazer a sua saudação. Boa noite a todos. Cumprimentando a mesa, eu queria cumprimentar, pedir licença até aos cavaleiros, que eu gostaria de cumprimentar a minha querida amiga, deputada Marta Rocha e a deputada Franciane Mota, que é a presidente ou faz parte da Comissão da Pessoa com Deficiência destacada. Dizer que, para nós, foi assim, no dia que o presidente da casa apresentou essa questão, foi para nós, assim, eu estava aqui presente e foi para nós um motivo de muita alegria e de muito reconhecimento pelo que vocês fizeram pelo nosso país lá fora. Porque eu nunca tinha visto, em uma votação, tantas pessoas lançando um dos seus títulos, que é um dos maiores títulos que a gente recebe aqui no Estado do Rio, que é a medalha Tiradentes. E existe um número de dois títulos por ano, que a gente pode conceder essa medalha, não sei nem se mudou, mas era isso que era antigamente. E lançaram em prol de todos vocês, com orgulho, quase unanimidade, só não foi unanimidade porque não estavam todos aqui presentes, mas foram muito, e todo mundo insistindo em querer ceder também uma medalha para vocês. Para mim, essa casa, hoje, renovada, graças a Deus, adaptada, a gente lutou bastante para que isso pudesse acontecer, graças a Deus, adaptada. Ela pudesse estar hoje, recebendo, recebendo um número tão grande de atletas. Eu gostaria até que no Estado do Rio de Janeiro pudesse ter sido até o maior número de atletas. Acho que a gente ainda precisa muito, e eu espero que não só o governo do Estado, como o governo do município do Rio de Janeiro fez, mas que a gente possa ter o incentivo aos clubes que fazem a iniciação, a preparação dos atletas. Porque, embora o Comitê Paralímpico, hoje, esteja, dentre nós, brasileiros, dentro dos dez melhores do mundo, isso foi preciso um trabalho muito grande, e não foi, infelizmente, do Comitê Paralímpico somente. E esse trabalho, ele começou nas bases, com muito sacrifício de muitas associações, porque não são todas as associações que têm todos os técnicos que possam dar suporte para as pessoas com deficiência. Mas eu acho que isso já é uma vitória, e eu tenho certeza que nós conseguiremos não só dar o incentivo para a pessoa com deficiência, que se destacou enquanto desportista, mas sim também as associações que fazem esse trabalho, e que, infelizmente, não recebem o que é devido, nem apoio dos governantes até hoje. Eu queria agradecer muito ao presidente da LERJ, eu gostaria de agradecer muito a todos os deputados, e dizer para a Marta que eu fico muito feliz de eu ter convivido com vocês e ter plantado essa sementinha. Porque eu queria falar com vocês que todas as vezes que nós temos um grupo de deputadas que se reúne, e todas as vezes elas falam para mim, olha, quando eu entrei naquele restaurante, eu já fui ver se o banheiro já era adaptado direito. Porque, e hoje elas continuam fazendo legislações que são extremamente importantes para a pessoa com deficiência. Inclusive, nosso presidente, Marta, eu gostaria até de colocar aqui, fez uma legislação importantíssima, que eu acho que todos vocês têm que passar para as pessoas, que é o cartão para deficiente definitivo com atestado pericial. Então, as pessoas não vão precisar mais ficar indo no SUS, sendo encaminhado para o especialista, ou ter que pagar um especialista para poder dar um laudo toda vez que a gente precisar de uma cadeira de roda, toda vez que precisar de um cartão de estacionamento, ou toda vez que a gente precisar comprar carros que podem comprar. Então, isso eu acho importantíssimo e acho que a gente deva dizer. É só ir a primeira vez no posto, vai ter o laudo, e esse laudo vai servir para sempre, enquanto nós vivermos. E eu até extrapolei, porque eu disse que não ia falar nada. Franciane, está falando assim, nós íamos falar só um minuto. Até extrapolei, Franciane, desculpa. Então, eu quero mais uma vez, tem muitos atletas que eu não conheço, gostaria de parabenizar todos vocês pelo esforço, pela dedicação, e por todos, vocês não passaram tanto sacrifício quanto nós, mas todo o sacrifício que nós tivemos que passar para que vocês hoje pudessem estar aqui recebendo o título de maior autoridade e comendadores do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada. Eu quero dizer para a deputada Tânia Rodrigues que ela deixou uma semente muito bem adubada e muito bem plantada nessa casa, porque todos nós temos na figura da deputada Tânia Rodrigues essa referência nesse tema, e sempre bebemos do seu conhecimento, do seu olhar crítico, e, portanto, tê-la nessa casa hoje, nesse dia tão importante, só nos traz alegria e nos honra profundamente. Eu quero convidar para estar conosco o deputado Marcos Vinícius, também autor dessa medalha, e quero registrar aqui a presença do doutor Austin Luiz Correia Mendes, presidente da Andef, e quero fazer, presidente, um registro aqui agradecendo os profissionais que atuam nessa casa que são da Andef, dizer o quanto eles são cuidadosos conosco, o quanto eles são eficientes, o quanto eles são atentos. Então, muitíssimo obrigada pelo trabalho de qualidade que os servidores da Andef exercem aqui na Assembleia Legislativa. Quero cumprimentar e agradecer a presença do doutor Anderson Lopes, superintendente de inclusão da Casa Civil. Nossos cumprimentos aí ao secretário da Casa Civil. Agradecer a presença de Kleber Martins Lessa, assistente da Casa Civil. De Gustavo Carvalho, relações institucionais do Comitê Paralímpico e também do presidente do Comitê Paralímpico, Misael Conrado. Agradecer a presença de Luiz Antônio Alves Gomes, coordenador da UNI Carioca. De Rafael Américo Falcão, assessor parlamentar do deputado Noel de Carvalho, um dos signatários dessas comendas. Da senhora Mariana Carvalho, professora da Escola Britânica e esposa de Douglas, homenageado. De Ramon Duarte, esposa da homenageada Camila Maria. De Simara Rocha, mãe do homenageado Douglas Rocha Matera. De Cássia de Oliveira, mãe do homenageado Wallace Antônio de Oliveira dos Santos. E de Paulo Vítor Limas Carlos, advogado e gerro do homenageado João Batista Carvalho e Silva. Nesse sentido, passa a palavra ao deputado Daniel Guiberon para as suas considerações e a sua mensagem. Está saindo? Está saindo. Sim. Boa noite a todos. Obrigado, deputada Matarrocha, pela oportunidade. Eu não poderia deixar a minha fala passada desapercebida num momento tão importante dessa casa. até porque muitos não têm a noção do incentivo que vocês têm às pessoas que estão próximas a vocês pelo que vocês têm feito. Vocês mostram que o sobrenatural, ele existe. Vocês não são apenas atletas, competidores. Vocês são super-heróis. A família de vocês são super-heróis. E isso é importante para a nossa sociedade. Eu, deputado, como membro da Comissão de Esporte aqui da casa, eu tive o prazer de conhecer o João, na Secretaria de Esporte, com o nosso secretário Gutenberg, onde nós falávamos a respeito da inclusão e também do respeito da representatividade de atletas que precisam desse cuidado. E, de pronto, já me coloquei à disposição do João para que possamos fazer com que os projetos saiam do papel e fazer com que esses esforços que cada um de vocês tem se empenhado nos treinos, nas competições, no conquistar medalha, ou não conquistando medalha, mas mesmo assim se empenhando, dando o seu melhor, fazendo não o possível e sim o impossível, vem a cada vez mais nos encorajar a lutar por cada um de vocês. E eu tenho certeza que, mais do que merecida, essa honraria, é a maior honraria desta casa, que, quando o nosso presidente propôs a todos os deputados a sua participação na coautoria, nós, assim, nos manifestamos de uma forma muito honrosa. E eu quero aqui parabenizar vocês, não só pela pessoa que vocês têm sido dentro de casa, mas pelas pessoas que vocês têm sido na sociedade, mostrando que, para muitos, que acham que não tem mais sentido, que não tem mais valor, mas têm esperança. Porque esporte é tudo. Esporte é inclusão, esporte é talento, esporte é para todos aqueles que querem mostrar um diferencial no nosso país, no nosso Estado. Então, eu quero aqui desejar um parabéns a todos vocês, que Deus possa constituir cada vez mais o desempenho, a dedicação que vocês têm mostrado e se destacando no que vocês têm feito representando o Estado do Rio de Janeiro. E que seja apenas o começo. E que outros atletas sejam descobertos, que outros atletas venham a alcançar também essa oportunidade de receber essa homenagem e ser reconhecidos pelos seus esforços. Parabéns a todos. Convido o deputado Ronaldo Anquieta para fazer as suas considerações. Bom, boa noite a todos. Boa noite, nobres colegas deputados. Hoje, na verdade, é um dia especial para mim. Eu, na verdade, também sou fruto do esporte. Sou nascido nas comunidades do Rio de Janeiro. E o esporte transformou a minha vida. Eu consegui me tornar um atleta profissional, mas tive uma carreira curta. E ali eu percebi que Deus tinha um projeto muito maior na minha vida. E esse projeto acabou acontecendo em 2018, onde eu acabei conseguindo me eleger deputado estadual. Fiquei em uma segunda suplência, assumi o mandato tem cinco meses, mas a minha bandeira, a bandeira que me proporcionou chegar ao mandato, foi o esporte. Hoje, graças aos nobres deputados, ao nosso presidente André Siciliano, presido a comissão de esporte e lazer desta casa, e, meus amigos, vocês estão recebendo hoje a maior honraria desta casa. Mas hoje eu me sinto aqui, olhando para todos vocês aqui, atletas, que colocaram o nosso país em uma posição privilegiada no ranking mundial. Nós ficamos em sétimo colocado, com 72 medalhas. Nós precisamos olhar para o esporte, para o paradesporto, de uma forma diferenciada. Nós precisamos trazer novos incentivos para que o nosso esporte se torne a referência que ele merece ser, de ocupar a maior posição no ranking mundial. Eu quero aproveitar este momento, registrar para vocês que apresentei um projeto nesta casa que implementa o primeiro centro paralímpico do estado do Rio de Janeiro. Estou compartilhando isso com vocês porque eu fiz uma visita no centro paralímpico de São Paulo, conversei com o nosso presidente Misael, eu vi o amor e tudo aquilo que acontecia naquela unidade. E aí conversei com ele, falei, Presidente, posso levar o que eu enxerguei aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro? Ele, na mesma hora, me apresentou à casa, conheci todas as dependências e trouxe a emoção e o amor que ele me apresentou ali. E, graças a Deus, nós apresentamos a proposta aqui na casa, uma proposta que foi aprovada. e eu tenho certeza que a gente vai estar dialogando com o nosso governador Cláudio Castro para que a gente coloque no papel a implantação do primeiro centro paralímpico no estado do Rio de Janeiro. Então, quero agradecer ao carinho de todos, parabenizar por estarem aqui hoje, recebendo esta homenagem, e, meus amigos, continuem sendo a referência no esporte do nosso país. e obrigado por vocês nos representarem no esporte mundial. Parabéns a todos. Convido o deputado Marcos Vinícius para fazer a sua saudação. Presidente Marta Rocha, senhoras e senhores presentes, quero saudar a todos, saudando a minha amiga deputada Tânia Rodrigues, e quero pedir a Lara, porque eu estou sem gravata, Lara, vê se você deixou falar. Ela está me chamando a atenção ali, Marta, que eu esqueci que eu estou sem gravata, eu mandei descer a gravata, mas não deu tempo, acabaram o discurso antes de mim. Então, obrigado por me lembrar. Você deixa eu falar, Lara? Dois minutinhos, não vou demorar muito. Um beijo. Parabéns, Tânia, parabéns a todos vocês, parabéns a todos os atletas aqui. Eu quero dizer que qualquer honraria que essa casa, ou que qualquer outra, possa oferecer a pouco, pelo que vocês representam, o Brasil e o Estado do Rio de Janeiro. Lembrar, Franciane, Marta, Anquieta, Librelon, que todo projeto que passa por essa casa, que passa no Estado do Rio de Janeiro, vocês têm uma guerreira que é incansável. Acho que em todas as áreas. Onde eu vou, está lá a Tânia, representando e representando muito bem. Então, para além desse ser humano maravilhoso, vocês são muito bem representados, Tânia, parabéns. Todos os projetos que passam nessa casa têm que ter algum tipo de incentivo para o esporte, para o Olímpico. A Tânia não deixe isso passar em branco. Eu fiz questão de descer para fazer esse registro e dizer, mais uma vez, que qualquer homenagem é pouca pelo que vocês representam pelo Estado do Rio de Janeiro e pelo Brasil. Parabéns à Assembleia Legislativa, parabéns a todos os deputados que assinaram, mas, principalmente, parabéns a todos vocês que todos os dias dão exemplo para o Brasil e para o mundo inteiro. Muito obrigado por vocês terem vindo e terem nos honrado em receber a medalha de Tiradentes. Passo a palavra à deputada Franciane Mota, que muito nos representa, deputada Tânia, que é a deputada Franciane, que hoje integra à mesa diretora uma luta antiga das mulheres nessa casa. Então, é muito bom contar com a sua atuação na mesa diretora. Deputada Franciane Mota. Boa noite, presidente. Marta, cumprimentando a senhora, cumprimento todas as autoridades aqui presentes, em especial a cada um de vocês, atletas e toda a comitiva, os técnicos, enfim. Tânia, você me desculpe, foi porque, quando eu ia começar a cerimônia, a gente tinha combinado de ninguém falar nada, porque a gente sabe que vocês estão com um tempo curto, a cerimônia já começou atrasada, e ela falou muito, mas falou muito bem. Você está de parabéns, eu tenho muito orgulho de estar, porque a gente está, a gente não é, de estar deputada nesse momento, e de estar aqui agradecendo todos vocês com essa medalha, com essa honraria, é motivo de muito orgulho. e, Tânia, parabéns para você, que todo esse trabalho começou com você lá atrás, você plantou a semente, não é, Marta? E a gente está aqui para atender a todos vocês, e com muito orgulho, o que a gente puder, para poder continuar esse trabalho dos atletas, você representando a André, estaremos aqui. Eu cumpri, tá? Falei pouco. Boa noite a todos, muito parabéns a cada um de vocês. A gente pode avisar a Lara, que a gravata foi posta. É chegado o momento das entregas das medalhas tiradentes, a mais alta comenda desta casa legislativa, os agraciados serão chamados pelo mestre de cerimônia em grupos e deverão dirigir-se ao centro do plenário para receberem as medalhas. Convido o deputado Daniel Gbleron para fazer a otorga do primeiro grupo de medalhas. Boa noite, deputada Barca Rocha, demais membros da mesa. Deputado Ronaldo, deputado Daniel Gbleron fará a entrega a Caio Ribeiro de Carvalho, que está representado por Daniel Brandão Martins. Daniel Brandão Martins. Camila Maria Leiria de Castro. Cosme do Nascimento. Daniel Brandão Martins. Obrigado. 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 dos próximos homenageados. Homenageados, Diana Cristina Barcelos de Oliveira, Diogo Rebouças, Douglas Rocha Matera, Emanuel Vitor Souza de Oliveira. O atleta Diogo Rebouças está representado pelo senhor Luiz Javi. Fábio da Silva Bordião, Fábio Dias de Oliveira Silva. 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 Agradecendo ao deputado Ronaldo Anquieta, convido o deputado Marcos Vinícius para fazer a entrega das comendas. Fernando Barbosa de Oliveira. Frederic Mauric Jr. Guilherme Ademilson dos Santos. João Vitor Teixeira de Souza. Jonas Alexandre de Lima Silva. O João Vitor não está presente, nem o Jonas. Mais tarde eu vou chamar o Fábio para receber a medalha deles. João Vitor Teixeira de Oliveira Silva. Posso chamar o Juscelino da Silva. E Michel Gomes Peçanha. João Vitor Teixeira de Oliveira. 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 Agradecendo ao deputado Marcos Vinícius, convido a deputada Franciane Mota para fazer a entrega das outorgas das comendas da medalha de Tiradentes. João Vitor Teixeira de Oliveira. Convido Rafael Augusto Jacó de Jesus. Ricardo Gomes de Mendonça. Taiana de Souza Medeiros. Tuani Priscila Barbosa Siqueira. Vitor Antônio de Jesus. Despert statistician Siqueira de Oliveira. Obrigado. 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 Convido a deputada Marta Rocha para fazer entrega aos Paralímpicos. Eu queria solicitar que a deputada Franciane Motta assumisse a presidência. Convido o Alassio Antônio de Oliveira dos Santos, Wesley Conceição de Oliveiras, William Silva de Araújo. O William recebe também por Carla Ferreira Cardoso. Convido o Fábio Dias de Oliveira Silva para receber por... Felipe de Souza Gomes, João Vitor Teixeira de Souza, Jonas Alexandre de Lima Silva, Juliana Cristina Silva, Nilton Vieira de Almeida Júnior e Viviane Ferreira Soares. Obrigado. 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 a todos os agraciados. Obrigada. Primeiro presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro e atual presidente do Comitê Paralímpico de Clubes Brasileiros, representando neste ato todos os atletas. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui nesta noite. Primeiramente, agradecer a Tânia, com quem vivo há 43 anos e que me apresentou esse mundo, o mundo das pessoas com deficiência. Agradecer a deputada Mata Rocha, em nome de quem eu agradeço a todos os deputados dessa casa que concedem essa honraria aos atletas aqui do Estado do Rio de Janeiro. fazer uma menção a Anderson Lopes, que aqui está, medalhista nos Jogos de Atlanta, 96, e Sidney, 2000. Fazer uma menção ao seu Teófilo, que eu tive o prazer de conhecer aqui hoje, avô de Matera e uma pessoa com 91 anos, com uma vitalidade fantástica. Deputada Mata, senhores deputados, eu queria dizer aqui para os senhores que essa casa é responsável por isso que nós estamos aqui vivendo. Nós temos aqui entre nós um conjunto de pessoas com deficiência que não chegaram ao esporte, não chegaram ao pódio da medalha, mas chegaram ao pódio da vida, sustentam suas famílias, são cidadãos graças a essa casa de leis, que desde 1997 dá oportunidade às pessoas com deficiência de manterem suas famílias, trabalharem, serem cidadãos. Foi através deles, e muitos aqui provavelmente não sabem, foi através deles que a gente chegou à posição que chegamos hoje de potência internacional do esporte paralímpico. O Brasil frequenta o pódio desde 1972, quando ganhamos pela primeira vez medalha em Jogos Paralímpicos. Só não ganhamos em 80. Aqui tem muitos medalhados, temos aqui o Wallace, medalhista de ouro nesses Jogos de Tóquio, medalhista nos Jogos de 2016, que o esporte transformou a vida dele como transformou a vida de muitos de vocês. Mas eu queria dizer, deputada Marta Rocha, que foi a Alerj empregando pessoas com deficiência, dando ao Andef a oportunidade de manter aqui o emprego dessas pessoas, quem financiou o nascimento do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico Brasileiro nasceu aqui, no Estado do Rio de Janeiro, em 1995. Quem sustentou financeiramente os primeiros anos foi a Andef, que emprestou pessoal, emprestou recursos financeiros para que o Comitê Paralímpico Brasileiro pudesse desenvolver e chegar onde chegou. Frequenta o top 10 desde 2012, mas esse ano alcançou a condição de potência. Por conta das 72 medalhas, por conta da multiplicidade de modalidades que frequentaram o pódio agora em Tóquio, vocês nos orgulham, mas vocês têm uma responsabilidade, vocês são espelho para as pessoas que jamais chegarão ao pódio da medalha, jamais chegarão à Paralimpíada, mas certamente chegarão ao pódio da cidadania. E isso é o que motiva, isso é o que motiva, as medalhas de vocês serem o espelho para que mais e mais pessoas com deficiência encontrem um caminho para as suas vidas. Hoje, deputado, felizmente, nós temos atletas mantendo suas famílias, nós temos atletas, vou fazer aqui uma confidência, que quando nasceu, talvez a família não soubesse aonde poderia chegar. E chegaram ao topo, a salários que nenhum dos senhores deputados tem. Nós temos atletas no Brasil ganhando mais de 100 mil reais por mês, entre patrocínios, bolsas. Mas é graças à ousadia, à ousadia dessa Casa de Leis, que abriu suas portas para empregar essas pessoas que aqui estão, que com o dinheiro que a gente recebe para pagar o salário delas, pode, com a taxa de administração, fazer com que o Comitê Parolímpico Brasileiro se transformasse nessa potência que você quer hoje. Vocês não sabem, mas o Comitê nasceu aqui, o Desporto Parolímpico nasceu aqui no Estado do Rio de Janeiro em 1958. Só foi reconhecido pela lei em 1998, 40 anos depois, com a Lei Pelé. Se não tivesse tido reconhecimento, nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa solenidade. porque a Lei Pelé abriu o caminho para a Lei Agnelo Piva, para a Lei do Financiamento do Esporte. Deputado Ronaldo, Anquieta, o senhor esteve lá em São Paulo, conheceu aquela maravilha, eu digo que é a Disneylândia do esporte de pessoas com deficiência. Poucos países no mundo têm estrutura como nós temos. Mas foi aqui também. eu quero saudá-lo pela iniciativa de ter o primeiro centro de treinamento de pessoas com deficiência do Brasil, aqui no Estado do Rio. Mas foi lá na Andef que nasceu o primeiro centro de treinamento de atletas com deficiência. Acanhadinho, uma piscinazinha de 25 metros, uma pistinha de 200, mas foi lá que a gente deu os primeiros passos. Então, deputada Mata Rocha, eu queria pedir à senhora que agradecesse ao deputado Ander Siciliano por manter aqui o emprego das pessoas, por apoiar juntamente com todos os senhores a causa das pessoas com deficiência. Graças a Deus, a gente chegou a essa condição que nós temos hoje, mas para que a gente chegasse aqui, muita água rolou por debaixo dessa ponte. Não teve fada, não teve valinha mágica a nos abençoar. Foi trabalho, muito trabalho. Eu queria, então, encerrar aqui para não tomar mais o tempo dos senhores agradecendo. E dizendo mais, aqui está a elite, do esporte de pessoas com deficiência do nosso país. Aqui no meu peito está a janela de oportunidades para os clubes de pessoas com deficiência, para pessoas com deficiência que querem chegar onde os senhores chegaram. E graças ao empenho de muita gente, inclusive dos senhores, a ajuda de Deus. Hoje, no Congresso Nacional, está se votando a urgência para que nós possamos ter recursos para fazer com que o Brasil tenha mais e mais e mais pessoas com deficiência que alcancem cidadania pelo esporte. Queria agradecer a todos os deputados dessa casa, deixar meu abraço aqui, deputado Amata Rocha, ao deputado André Siciliano e a vocês todos. Pedir desculpas pela minha empolgação aqui, mas dizer que sempre vale a pena, sempre. Lutar sempre vale a pena. O que eu digo ao seu Teófilo? Muito obrigado a vocês todos. Antes de nos despedirmos, eu queria lembrar aqui, João, que tudo vale a pena quando a alma não é pequena, já dizia Fernando Pessoa. Então, que o dia de hoje seja também um marco de vitória na vida de cada um dos nossos homenageados. antes de encerrar, eu queria convidar todos os homenageados que viessem aqui à frente e que trouxessem ou um parente, ou um treinador, ou um amigo presente aqui para que a gente pudesse fazer uma foto coletiva com todos aqui e vou convidar a Laga para estar aqui do lado do seu avô. Tira essas cadeiras, com as cadeiras com as cadeiras. Obrigada. 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 Podem juntar mais um pouquinho. Pode juntar mais um pouquinho. Pode juntar mais um pouquinho. Está bom, claro. pedir atenção aí dos fotógrafos para estar certa a posição para pegar todos os atletas e seus familiares. Oi, 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 oi. Muito bom. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito e admiração pelos atletas e comissão técnica homenageados na serenidade de hoje. Quero deixar registrado também o nosso agradecimento ao Departamento de Som, Departamento Médico, TV Alerj, Limpeza, Segurança, Patrimônio, Cerimonial, Expediente e Intérprete de Libros. Tenham todas e todos uma boa noite. declaro encerrada a presente sessão solene. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.